A C Australian Center, uma nova experiência, um novo idioma, uma nova pessoa. Fala galera, beleza? Muita gente tem perguntado a respeito de como conseguir o seu primeiro emprego ao realizar seu intercâmbio. E uma dica bem legal é que você pode trabalhar tanto no Deliveroo quanto no Uber Eats. Assim que eu cheguei na Austrália, uma coisa me chamou muita atenção, que era as pessoas passeando de bicicleta usando uma mochila preta nas costas e outras pessoas passeando com a mochila escrita Deliveroo. E aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que em ambas as empresas eu poderia ter a minha primeira oportunidade de emprego. Quer saber como é que funciona para você começar a trabalhar fazendo esse tipo de serviço? Eu vou falar com um amigo meu agora, fica ligado na dica. Esse aqui é o meu grande amigo Leo Santana, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que faz para trabalhar no Uber e no Deliveroo. Cara, quando você chega aqui na Austrália, como é que funciona? O que eu preciso para começar a fazer o serviço? Eu preciso me cadastrar online? Qual é o processo? É bem simples para trabalhar no Uber e no Deliveroo. Você simplesmente precisa ir nos links do Uber e Deliveroo e fazer seu cadastro lá e aplicar. É legal quando você tem pessoas que já estão trabalhando no Uber e no Deliveroo, eles têm um código de referência que é bem legal. É bom você conversar com alguém que já esteja trabalhando no Uber e no Deliveroo e conseguir esse código de referência da pessoa. Por quê? A probabilidade de você começar é melhor, é mais rápido, porque eles te dão preferência. No caso do Deliveroo... Preciso baixar o aplicativo também? Exatamente, baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, no caso, se eu estiver oferecendo meu código de referência para você, você coloca meu código de referência lá. Na hora do cadastro? Sim, que a probabilidade do Deliveroo chamar você é maior. Há essa possibilidade, na hora que você faz o cadastro, você pode cadastrar tanto para a bicicleta quanto para a moto? É, em ambos, no Uber e Deliveroo, você pode trabalhar com delivery, tanto com bicicleta, moto ou carro. E se no caso você não tem condições, no momento, de comprar uma moto, um carro, você pode começar fazendo de bicicleta. Foi o meu caso também, eu comecei de bicicleta, fiquei aí, sei lá, acho que um mês fazendo de bicicleta e depois comprei a moto porque, obviamente, eu comecei a perceber que com moto você faz as entregas muito rápido e para ganhar dinheiro, melhor, bem melhor. E eu consigo trabalhar nos dois, simultaneamente, como é que faz? Se eu deixar online tanto o aplicativo do Deliveroo quanto do Uber, eu posso trabalhar. Mas, o que eu preciso respeitar? Não, sim, com certeza. A gente que trabalha fazendo delivery em ambas as companhias, a gente faz isso. Nós colocamos, deixamos dois aplicativos online e o restaurante que chamar primeiro, a gente respeita, vai lá, pega a encomenda lá e vai fazer a entrega. E, automaticamente, a gente coloca o outro aplicativo offline. Para não dar conflito. Exatamente. Mas, também, uma coisa que é legal a gente comentar, o grande diferencial do Deliveroo é porque o Deliveroo, a gente pode trabalhar com shift também, que é a hora paga de trabalho, né? Que, no caso, para quem trabalha de moto e de carro é 20 dólares por hora e quem trabalha de bicicleta é 10 dólares por hora. Desculpa, para quem trabalha de bicicleta é 19 dólares por hora. E é só ter a consciência que, quando você está no shift, você está trabalhando só para o Deliveroo, então você não pode colocar os dois aplicativos online, como eu falei, porque você está trabalhando só para o Deliveroo naquela hora. Bom, Léo, quero agradecer aí o bate-papo, as explicações. Isso é importante para quem está chegando agora, que está atrás do seu primeiro emprego. Tanto trabalhando no Uber quanto no Deliveroo é uma forma bacana para você ter ali a sua primeira forma de renda, poder pagar seu aluguel, poder sobrar um dinheirinho para você poder fazer suas compras, poder curtir um pouquinho também. E eu não vou ficar tomando muito mais seu tempo não, porque você precisa trabalhar e eu também vou aproveitar para fazer umas entreguinhas aí. Inclusive, o app tocou aqui agora, eu tenho que partir agora. Cara, boa sorte, sucesso, boas entregas. Então, tamo junto. Vem com a gente, vem com a C. A C. A C. A Australian Center. Uma nova experiência. Um novo idioma. Uma nova pessoa. A C.